Salve, salve galera! Temos aqui mais um vídeo para o canal, vocês aí que estão gostando aí, a recepção foi boa nos últimos vídeos, então vamos voltar a postar com frequência aí. Acabei de ganhar uma partida, tô até com a coroa ali, mas infelizmente eu não gravei, então vamos lá, vamos tentar gravar agora aí. Deixa eu já cair aqui. Queria mandar um salve para o Gonda, do Instituto de Desenvolvimento, e também para o nosso inscrito que é o maior incentivador desse canal, comentou no último vídeo, grande amigo meu aí, o rei do comercial lá, então queria, deve estar assistindo esse vídeo aí, queria mandar um salve aí para o Matheus Basco, nosso grande amigo lá do serviço. E vamos lá, tem um cara caindo aqui do meu lado, não tem arma aqui, tem que me virar na pistolinha. Tem que ter um corno lá, tirando em mim de longe. Pistolinha aqui, parece ser fraca, mas não é. Pô, mas tá dando uma lag que eu vou te contar, hein. Olha, dois para um aqui, um do lado do outro. Deixa eu curar aqui. Deixa eu curar aqui. Pescar, vou pescar aqui, peixe. Comer água-viva aqui, queimar tudo o intestino, vocês sabem o que tem que fazer pra não dar queimadura de água-viva, né? Porque lá é outra pessoa ir mijar em cima da queimadura ali, que ele já anulou a alertência da água-viva. Siga-me aí pra mais dicas de saúde. Uma outra dica muito importante aqui no Fortnite é fazer sempre terra arrasada. Deixar o mínimo de meia-viva possível e não explodir combustível. Uma tática que eu aprendi com os soviéticos aí. Vale a pena, usar aqui no Fortnite. Durei que eu tô num lugar meio complicado aqui. Eu nem preciso usar esse barril e vou jogar fora aqui pra que ninguém use. Só ver aqui pra onde que eu vou. Ah! Ai, olha que lag desgraçado. Tá lá. Ainda peguei mais sniper mais parruda aqui. O duro é que esses snipers aqui agora tão... Tá bom, eu vi, ó. Porra mas que lag... Ai, olha. Nossa senhora! Como eu não morri agora, eu não sei. Sorte que ficou meus peixes ali. Vamos comer os peixes aqui, comer um pacu, vou roubá-lo. Porra, não tem um minuto de paz aqui nesta porra. Tá lá... Tá lá, garotinho. Nossa senhora, mas tá lagando muito aqui o jogo, eu não sei como eu tô vivo ainda. Sorte que os caras aqui nas partidas são ruins, por quê? Ai! 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 Nossa senhora! Ah! Debe em 24, hein? Porra, mas morri pra lag aí hoje. Não foi culpa minha. Valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima! Foi!